E agora eu quero chamar uma dupla que eu gosto muito São dois queridos lá da cidade de Franca São Simão que vocês estão morando hoje em dia Mas eu ainda sou do tempo que eles eram de Franca Então no palco da Aparecida Sertaneja Relembrando esse sucesso maravilhoso Horizonte Azul Lucas e Luan O que mais me dói em noite sem no ar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando na janela a solidão da rua Mate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Nesse apartamento é um louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Pode ir demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte Azul Perfeito Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças de mar As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade De netes na neblina Loucas fantasias vem nesse apogeu Busco no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Volto de saudade, eu choro, não tem jeito Eu quero estar contigo no seu aconchego E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembranças de nós dois aqui Nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte Azul Ter fé Luzes a brilhar Verde luz Din, 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 din O seu corpo nu No espelho Lembranças de mar Horizonte Azul Horizonte Azul O seu corpo nu No espelho Lembranças demais O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Que bom estar mais uma vez com você, viu? Muito obrigada pela presença. Gosto demais de Lucas e Luan. E nós de você, desde a época do seu querido papai, a gente era bem novinho quando ele ia lá em Sertãozinho. Isso! Ó, nós viemos de Guará, quero mandar um beijo pra Guará. Guará? Lá perto de Uberaba, tá? Guará? Aqui, lá embaixo. Que não é o Guará. Depois viemos pra Sertãozinho e hoje a gente faz Sertãozinho junto com São Simão. Por que que eu lembro tanto de vocês em Franco? É por causa do Jane Giovanna, que é de lá, reunido com Solimões. É uma turma muito boa, né? Mas nossa, na minha cabeça... Mas Franca tem a nossa história também. Nossa história. A gente faz muito em Franca. Acho que é por isso. Sim, sim. Eu cismei na minha cabeça. Você sabe que vocês escolheram hoje essa canção? Bom, primeiro um beijo pra todo mundo de casa aí, pessoal aqui presente. A plateia, a plateia animada aqui, hein? Olha que lindo! Opa! Você escolheu essa música nossa, que foi sucesso com a gente em 96. Isso! Hoje é uma das músicas mais regravadas. Ela já teve, no espaço de um ano, um ano e meio, umas cinco regravações já. Que belezinha! A Juventude tá regravando também. Tá atravessando gerações. Tá mesmo. A gente já recebeu os compositores dela aqui também. Então, é. E todos falaram de vocês. Essa música aí eu tive a ideia de fazer um rap e encomendei, eles fizeram. E a gente fez um trem meio diferente. Mas a gente tava falando do Cauã. Antes de falar do Cauã, posso só mandar um abraço? Pode. As pessoas não matam a gente. Ó, nós vamos estar em junho, dia 10 de junho, na festa do produtor rural lá em Minas Gerais. Tá bom? Tá certo. É. E ó, um abraço pro Juninho lá do sindicato também de Morada Nova, que nós vamos estar lá também em julho. Tá? E um abraço pra pessoas que amam você, a nossa assessora Edilane. Hoje ela não veio. Hoje ela não veio. Beijo. O compositor Vilica, lá de Paulínia, que ama você de paixão. Vilica, um abração. Desde a época do seu papai. Sim. Tá bom? E um abraço pro Zé Leite, vendedor de show lá de Minas, que pode vender você lá também, viu? Bom, Zé Leite é forte. Vou falar pra ele lá. Você conhece. Você já viu falar dele. E o João Naves, que é um cara maravilhoso da nossa região de Ribeirão Preto, né? Isso. E a nossa querida, essa ama você. A dona Iracy pediu, por favor, você me dá um beijo lá de Pinhalzinho, Cascavel. Dona Iracy, um beijo pra senhora, minha querida. Isso aí. E o filho dela, cowboy bruto. Um abraço. E aproveitando os abraços. Então, já completo aqui, tá bom? Pois é. Então, vamos fazer assim. Fala, meu querido. Pode ser depois? Pode ser. Marcos 1 também, o locutor Marcos 1, esposa, tá te acompanhando. Muito obrigada. Campinas, a Juliana, de Campinas. E a esposa do Luê também. Isso. A... Helena. A Helena, né? Dona Hilda, sua mãe. O Luê de Nuporanga, que tá com a gente aqui, tá bom? Ótimo. Um abraço. Vardim, Dona Hilda. Daqui a pouco a gente vai falar do Cauã e do show dançante que vocês estão fazendo. Isso, pode ser. Vamos de Pensa em Me, Lucas e Luan. Segura. Quem tá assistindo? Vou nas palminhas com a gente. Segura. Inspiração dos meus sonhos não quero acordar. Quero ficar só contigo não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você aprendendo uma só vida compartilhando O que parece que na hora não vou aguentar Se sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme e no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto Desce em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Segura Brasil! O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente pede Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Juntos do balanço da rede sobre o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Desce em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Vou tirar o pé do chão Vou tirar o pé do chão Segurando as palminhas assim, ó Tchê, tchê, tchê Segura a jornada, vem Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo 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 Pensa em mim Com o Jorge Mateus Que a gente acabou de cantar aqui Então o Lucas Luan tem assim Vários ritmos, né? Nós gravamos, por exemplo, essa música aqui, ó Quem passar naquela estrada Vê uma casinha amarela Marcou também do Zico e Zeca Tem toda a felicidade Mas agora a gente tá vindo com esse menino prodígio Que dança Que dança, que toca Que dança, que toca Eu quero ver se toca Mariusão Então, ele toca Será? Será? Olha só um pedacinho desse menino Tem safoneiro bom aqui, hein? Top, hein? Só tem fera aqui, né? Solta um pedacinho, rapidinho O sanfoneiro é bom Só falta arrumar um dançarino bom Os pés de varça tão mais ou menos Numa sanfoneira é bom Sanfoneira é bom, o dançarino não foi não É, de pé de valsa a gente tem que ensaiar mais um pouquinho E a gente está com duas becas Lindas, jovens Também como ele Que está vindo para fazer a diferença No show do Lucas Luan Muito da Sante agora Fico feliz E eu quero ouvir uma música que é a composição de vocês Que é o Minha Filha, Meu Anjo Essa música é incrível Vai para nossas princesas Para todos os filhos E filhas do mundo, né? Sim Composição nossa, Minha Filha, Meu Anjo Muito obrigado, meu Deus Por esse lindo presente Que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações De muitas orações Que o fruto do nosso amor nasceu Quando dá um sorriso A gente se encanta Quando chora a gente vai correndo A maior alegria dos pais É ver um filho crescendo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Minha luz, minha vida Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Essa canção Minha filha, minha filha Pra você escrever com carinho Peço que sempre ouça Você hoje é um bebê lindo Eu entendo em meu colo sorriso Mas quando você for uma moça Nunca deixe de ouvir os conselhos dos pais É pro bem tudo que a gente diz A maior recompensa dos pais É ter um filho feliz Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Anjo, minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha luz, minha vida São milionário Nossos ídolos gravou essa composição nossa Sertanejo de coração Vamos ao fim, Lucas e Luan Eu nasci aqui E aí, Brasil? Aqui vou morrer Eu sou certanejo e tenho Orgulho em dizer Vivo aqui nesse sertão Meu patrão, aqui sou eu Aqui eu tenho de dor Presente que Deus me deu Madrugada o galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos com um sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Deus consertamente tem Orgulho em dizer Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou certanejo e tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos águas da fonte Que nasce no pé da serra Ou menos o que plantamos Ou as nossas próprias mãos Nessa abençoada terra Eu nasci aqui Eu sou certanejo e tenho Orgulho em dizer Agora Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou certanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Isso é muito importante Segue nós lá Viu galera